Olá, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, dia 22 de abril, depois de amanhã, eu farei aniversário. E aí eu quis dividir um pouco com você o ritual de aniversário que eu sempre faço. Aqui, no livro do doutor José Silva, na página 111, ele diz assim, ó. Que tipo de emoção vou sentir quando alcançar meu objetivo? Qual a emoção? Tipo assim, se você, aquilo que você deseja, você alcançou, qual a emoção que você vai sentir? Aí ele fala mais. Eu terei a sensação de orgulho, alegria, satisfação, êxtase ou amor? Bom, determine o sentimento e amplie-o, aumente o volume emocional. Imagine essa sensação emocional fluindo através de todo o seu corpo. Então, isso tá na página 111 do doutor José Silva, domínio da mente. Quando você quer muito uma coisa, abrir uma empresa, ou um casamento, ou o que mais, meu Deus, o que você pode... Uma viagem, ou dinheiro mesmo, ou até mesmo ganhar na loteria. Qual a sensação que você vai estar? Você vai lá buscar o prêmio da loteria, você vai estar vestida como? Você vai estar... com qual perfume você vai estar? Qual a sensação? O que você vai comprar? Então, o doutor José Silva diz pra gente já estar no estado emocional. Nós ficarmos naquele estado emocional que a gente gostaria. Isso é a frequência. Então, o doutor José Silva ensinou muito isso e eu acho muito bacana. Então, no dia do meu aniversário, o que eu faço? Eu tenho a vela amarela, eu coloco a vela amarela ou dourada, né? Ou amarela ou dourada, porque lembra dinheiro. Eu gosto de dinheiro, todo mundo sabe que eu gosto de dinheiro. E aí, o que eu faço? Eu faço a carta para o universo. Tem que ter bolo, bolo sim, porque bolo, para mim, para o meu subconsciente, o bolo traz prosperidade. É o que o meu subconsciente reflete, prosperidade. Então, eu faço, tem que ter o bolo. Ou eu encomendo o bolo. Ah, sei lá, dá um jeito de ter o bolo. A vela, como eu falei, tem que ser dourada ou amarela. Eu faço gotas de orvalho e eu pego o meu caderno da gratidão, né? Eu não faço em folha separada, como eu já vi muita gente falar, que faz em folha separada, não. Porque eu guardo o meu caderno da gratidão. Eu guardo esse caderno, por quê? Porque depois de alguns anos eu vou olhar, vou ler esse caderno e vou ver que consegui aquilo que eu planejei. E sempre deu certo. Eu faço isso no dia do meu aniversário, tá? Eu coloco assim, ó. Eu enumero dez coisas pelas quais eu quero conquistar. Por exemplo, eu coloco aqui, né? Eu estou tão feliz e grata porque eu já estou na minha casa nova com piscina, do jeito que eu quero. Primeiro, segundo, eu estou tão feliz e grata pela minha saúde. Terceiro, eu estou tão feliz e grata pelas minhas viagens. Quarto, eu estou tão feliz e grata pelos negócios da minha família que só aumentam, né? E aí eu faço gotas de orvalho, né? Daquela forma que eu ensino aqui no vídeo. Faço 108 vezes. E pronto, e vou fazer o meu dia feliz. Não importa, eu faço o meu dia feliz. É esse o meu ritual de aniversário, né? Todo ano eu faço assim. Então, eu vou ensinar a você a fazer gotas de orvalho, tá? Para o seu aniversário. Divino Criador, limpe em mim com gotas de orvalho. Tudo mal. E transmute tudo em pura luz. Eu, fala seu nome. Eu, Joana, abençoada e milionária. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata e eu te amo. Eu faço 108 vezes no dia do meu aniversário, tá? E aí as coisas, tudo acontece de forma sobrenatural. Lembra? E tudo que pedirdes em oração, crendo que recebeu, receberás. E tudo que pedires em oração, crendo, receberás. Esse é o meu ritual de aniversário. Um beijo no coração e até sempre.